E aí pessoal, tudo beleza? Mais um aparelho chegando aqui no canal, dessa vez o Samsung Galaxy A7, a versão 2016 Um aparelho que podemos considerar também como intermediário avançado E vamos para o unboxing, onde mais nada dá aquele like maroto, e é isso Bom pessoal, aqui está o Galaxy A7 2016, aqui tem um número indicando aqui o número 6, né? Para diferenciar da versão anterior para esta versão Na parte de trás da caixa tem algumas informações, como a câmera, né? Carregamento rápido, ele também tem um sensor de digitais É um modelo com 16 GB de armazenamento interno O tipo de tela, algumas informações que vamos ver em um review Bom, tirando aqui da caixa, né? Como foi um aparelho cedido pela loja Sysa Magazine Ele já foi aberto anteriormente, mas está tudo organizadinho aqui na caixa Deixa eu só ver, aqui está o aparelho Então vamos ver o que é que vem dentro da caixa aqui Guia rápido, manuais de instruções Nem vou entrar no detalhe, porque ninguém nunca lê isso aqui O cabo USB, olha só, está tudo organizadinho Nem parece que foi tirado da caixa, eu acho que realmente não foi tirado da caixa O cabo USB, né? Temos aqui também a chave para você remover o chip ou cartão de memória Agora temos aqui o fone de ouvido Então, o fone de ouvido parece ser de boa qualidade Então aqui está, para vocês terem uma ideia do tipo de fone que vem Vem com controle de volume Controle para atender chamada e desligar, né? Interessante O fone de ouvido hoje em dia vem com controle de volume É muito interessante Temos também aqui o adaptador para o carregador O Quick Charger Que vai fazer com que o aparelho recarregue mais rapidamente Essa tecnologia agora é comum em smartphones, né? Então aqui está Carregador da Samsung Não tem mais nada na caixa, né? Então aqui está o aparelho Vamos tirar essa película protetora Deixa eu dar um foco aqui na câmera Aqui está o aparelho Também tem uma película na parte de trás Então, a primeira impressão que você tem no aparelho É exatamente o seu design, né? Muito fino, por sinal Construído aqui na parte lateral de alumínio A frente e a tela aí de vidro Atrás também é vidro O que é muito interessante Dá uma aparência de celular premium, né? Embora ele não seja completamente um premium Então, temos aqui a câmera também centralizada, né? Elegante Bem localizada Um flash apenas, né? Não é o flash dual LED Também podemos ver aqui Na parte inferior do aparelho, né? A entrada do fone de ouvido Que é na parte inferior A entrada do micro USB O alto-falante Um microfone aqui também Deixa eu ver se tem outro microfone Aqui podemos ver A entrada para o cartão SIM, né? No caso, o Nano SIM Tecla de bloqueio, ligue e desliga Na parte superior Temos outro microfone Provavelmente para uso na câmera Vocês estão vendo aí um buraquinho Então, aqui está, né? Câmera frontal Logo da Samsung E essas são as primeiras impressões Deixa eu iniciar o aparelho aqui Bom pessoal, então aqui está O Galaxy A7 2016 Claro que eu já tive que iniciar ele antes Ele já está até personalizado aqui Coloquei, mudei o papel de parede Não pude esperar, né? Então abri ele antes Até porque também Ele já foi mexido antes, né? Já passou por mão de outros testadores Então nos próximos dias Vocês vão conferir O review completo do aparelho, né? Vai ser um review bem breve Assim, não vai durar mais que 10 minutos Vai ser bem direto Que eu acho que vocês gostam de reviews assim, né? Mais direto Do que ficar falando muita coisa Muita coisa Mas se vocês tiverem alguma dúvida Sobre o review Alguma coisa que vocês queiram saber Sobre o aparelho especificamente Deixem nos comentários E é isso Quem gostou do vídeo Dá um like Favorita E até a próxima